No dia em que anunciou estar a caminho do Brasil para participar nas celebrações do Carnaval, Luciana Abreu resolveu recordar nas suas redes sociais um momento especial na sua carreira, o vídeo que mostra o tributo que a cantora fez a Carmen Miranda durante a Gala dos Globos de Ouro. E não abrir e fechar de olhos. Passam seis anos.Abertura dos Globos de Ouro, com um tributo à Eterna Carmen Miranda. A portuguesa mais brasileira desde então.Brasil aqui voou o Carnaval, pode ler-se na legenda da publicação. .